Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treta esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, Liga dos Campeões da Ásia, jogo que vai começar aí a partir das 11 horas, desse dia 7 de dezembro de 2020, estarei fazendo investimento no mercado LCS, contra o resultado de 0 a 0, dentro do mercado correto, agora com uma ordem inicial antes do início da partida, 19, lembrando que temos aí 18 chances de ganhar e uma de perder. Beleza meus amigos, investimento recomendado somente para treinos profissionais, que tem uma banca de no mínimo mil reais ou mil dólares para cima, com gestão de banca, boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz.